Bem, é um filme que eu gostava de ver. Tu gostas de estar e és alegre? Sim. Ainda bem, és alegre. Olá. Olá. Como é que te sentes? Bem. O tio veio comigo. Está em nossa casa. Vixe. Ainda bem que vieste Ricardo. Importam-se que o gente assim? Para cantar, arranjo-me mais vistosa. Ah! Quer cheiro a ator? Teatro. Teatro? A música toca com a voz da cantora. E o tio finge que canta. Ah, canta. Música. O teu pai já sabe? Já. Um pai não visita um filho que esteve às portas da morte? Só por causa de uma briga de há 16 anos. O tempo não limpa a vergonha. Música. O teu filho é uma pessoa muito bonita. Gostou de poder dar tudo o que tu sonhas, vai. Vai! 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 Música. 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 Música.